YouTube Vigaristas. Inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Sifrônio! Bar do Sifrônio. Quem é lá o Sifrônio disse? Não lembra? Não lembra o Bar do Sifrônio? Se o homem é perigoso, a cabeça quando passa aqui, os maridos se arrepiam. Era o dom das mulheres. Ele só ia nas mulherzinhas, todas elas fogosas por ele, quando os maridos saíam. Ele era espertinho, era safadinho. O expediente dele era de manhã. De manhã ele era um perigo. De manhã, depois que ele fazia xixi, ele não guardava mais. Já saía, pronto. De manhã. De manhã. De manhãzinha. Não, vamos esquecer isso. Quero saber o paraquedas. Quem inventou o paraquedas? Saía tudo contra a mulherzinha. O marido saiu para trabalhar, ele estava lá, só entrando. Eu estava, meu Sifrônio. Não era puguinho, não. Não era puguinho, não. Você dava, era cacetada. Ah, meu filho. Eu vi, muitas vezes. Se o seu Geraldo visse. Ah, meu Deus do céu. Quando foi um dia, desafiaram ele, que ele já tinha papado tudo. Todas as mulheres. Tanto que lá em Maraguá, todo mundo é parecido com ele. Aquela cabecinha. Aquele joelho de porco. Aquele pezinho, aquele anelinha zambeta. Meio estufado. Estufado a barro. Barro ele comeu muito em criança. Talvez por isso que ele comeu a barro misturado com rapadura. E, ó... E o pai dele, Soliveira, tinha um pé de copaíba. Que lambuzava ele. Ele ficava um perigo. Aí, mas ele tinha cisma por uma mulher que era mais famosa de lá. Aí disseram pra ele. Disse, olha... Virgulino Lampião vai viajar. Virgulino não se brinca. Era a mulher do Lampião. Aí, Virgulino saiu de madrugada. E aí, de manhã cedo, Nonato entrou. Maria Bonita morava no Sobrado. Quatro andares. Era no último andar. Nonato subia aquilo tudo lá, fresquinho e tal. Não precisa dizer que a Maria Bonita se arriou, né? Mas quando a gente tava na boa, já na quarta ou quinta... Aí... Deu meio. O negócio é do paraquedas. Paraquedas. Quando eu tava aí, lá, naquela coisa toda com Maria Bonita, veio um garoto correndo e disse, Nonatinho, cabeça! Cabeça! Ele meteu a cabeça. Fala a cabeça! Fala a cabeça! Ele meteu a cabeça e disse assim... Lampião tá chegando aí. Foi aquele alvoroço, essa cidade toda olhando. Quatro andares. Lampião já veio com o peixeira na mão, entrou pela porta dos fundos. Aí... Foi criado um paraquedas. Nonato pegou o lençol da cama, amarrou nas duas orelhas, acreditei em duas orelhas. Vimos que se fosse hoje... Aquela coisa controlando o vento. Ele amarrou duas pontas do lençol e se jogou. Se jogou e veio. E pronto. Acabou. Daí, imitaram e inventaram o paraquedas. Vem na nota. Vem na nota aí. Olha, o paraquedas de lençol não foi uma ideia ruim, não. Merece um sete. Agora, essa orelha... Essa orelha vai... Essa orelha eu não posso nem reclamar. Vai ficar o sete mesmo. Assista aos vídeos sugeridos em nossas playlists.